A família da adolescente Marcela Rodrigues, de 14 anos, está desesperada à procura dessa garota. Desde o último dia 14, segundo a família, a menina saiu de casa, no bairro Novo Berlândia, e desde então não deu mais notícias. E segundo o pai da Marcela, a adolescente estava faltando às aulas e com um comportamento rebelde nos últimos dias antes de desaparecer. Nós conversamos com esse pai, ele que está desesperado por informações relacionadas à filha. Acompanhe. Devido a ter sumido, foi a presença de um rapaz que ela conheceu pela internet e eu vi que o rapaz não era boa coisa, né? E eu falei que não ia aceitar o namoro com ela. Nesse meio termo aí, ela começou a faltar da escola, ficou um mês sem ir para a escola, né? E de imediato eu acionei o conselho tutelar e fiz um boletim de ocorrência também. Aí já na segunda-feira agora, que passou, ela fugiu de casa. E de lá para cá, eu não tenho mais conhecimento da minha filha. Viram ela aqui no Canaã, me ligaram, deixaram o telefone com o pessoal lá e me ligaram. Falaram assim, ó, sua filha estava na rabeira de uma moto aqui. Infelizmente estava usando droga, né? Maconha, cigarro, na companhia de uns meninos que tem lá, que eu já vi quem é, né? E para finalizar mais ainda, o celular dela sumiu. Um rapaz atende, mas não se identifica. E a gente está há três dias sem dormir, sem fazer nada. Eu não estou trabalhando direito, eu estou desesperado, né? E eu já não sei mais o que eu faço, né? A minha esposa já quase praticamente perdeu o serviço, né? E eu aqui já estou encaminhando também. Já andei, falaram que viram ela lá no... Ali próximo do Planalto, né? Eu fui aqui no Canaã, não consegui ver, conversei com o pessoal, os vizinhos. Os vizinhos viram ela, né? Falou que ela estava aqui agora, se você tiver chegado um pouco mais cedo. Mas eu nunca pego, né? E o desespero está aumentando. E já não sei mais o que eu faço. Estou andando que nem louco aí atrás, estou pedindo ajuda de vizinhos, de populares aí, nada, nada de achar menina. Ela está na companhia de um maior de idade. E me falaram assim que se maior de idade, também não é flor que se cheira, né? Pai preso, né? Mãe mexe com coisa errada. O que eu vou esperar? Ninguém dorme direito, ninguém come direito. A gente vai andar na rua aí, anda para cima e para baixo, não vê ela. Eu não sei mais o que eu faço. Praticamente eu acionei vocês para me ajudarem, né? De pronto aí me atenderam. E eu já não sei mais o que eu faço. Esse pai que entrou em contato com a gente e está desesperado, né? Imagina, se coloca no lugar desse pai. A filha desapareceu, segundo informações que ele obteve, até mesmo com a filha, ela entrou num relacionamento com o rapaz. E ele está precisando, né? De ajuda, precisando de informações. Eu estou fazendo esse apelo aqui. Ô Marcela, deixa eu te falar uma coisa. Marcela Rodrigues possivelmente está assistindo. E alguém que está com ela também está assistindo. Marcela, tem algo que é mais valioso na vida da gente. Família. Não se esqueça desse conselho desse amigo. Estar com a família. Isso é o mais valioso, o mais valioso. Cuidado, cuidado no mundo que você está entrando. Porque você pode se arrepender demais e mais lá na frente. Se você tem alguma informação da Marcela, você pode entrar em contato diretamente com a polícia, com as nossas autoridades. Pode entrar em contato até mesmo com a gente no 997-98-9900. 997-98-9900. A gente vai continuar acompanhando essa história, mas esperamos, viu Marcela, que você volte para casa, que dê notícias para a família, que resolva todas as diferenças. E você está numa fase que é natural, existem muitas dúvidas, muitos questionamentos, um pouco até mesmo de revolta. Você está crescendo, mas está na hora de amadurecer de verdade. Então, levanta a cabeça, aconteceu, vai lá, conversa com seu pai, resolva tudo isso. Tá bom? Por favor. Porque senão, pode ser tarde demais. Pode ser tarde demais.